Tomai todos e bebei, e este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Evangelizar nossa missão, rezando com você a novena do preciosíssimo sangue de Jesus. Amados irmãos, a devoção ao preciosíssimo sangue de Jesus é antiga na Igreja Católica, com muitos relatos de graças alcançadas. Uma devoção mencionada e utilizada pelo Papa João XXIII, pelo Papa João Paulo II, o São João Paulo II, ao qual escreveu uma carta apostólica, Angelus Domini, o valor infinito do sangue de Cristo. Por isso, uma só gota pode salvar o mundo inteiro de qualquer culpa. Por isso, vamos iniciar a nossa novena, com a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Vamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus Cristo, em vosso nome, com o poder de vosso sangue precioso, selamos cada pessoa, fato, acontecimento, por meio dos quais o inimigo nos queira prejudicar. Com o poder do sangue de Jesus, selamos toda a potência destruidora no ar, na terra, na água, no fogo, abaixo da terra, nos abismos do inferno e no mundo do qual hoje nos moveremos. Com o poder do sangue de Jesus, rompemos toda a interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos, Senhor, que envieis ao nosso lar e local de trabalho a Santíssima Virgem Maria, acompanhada de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e toda a sua curta e de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nossa casa, todos os que nela habitam, as pessoas que o Senhor a ela enviará, assim como todos os alimentos e os bens que generosamente nos concede para nosso sustento. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos terras, portas, janelas, objetos, paredes e pisos, o ar que respiramos e na fé colocamos um círculo de seu sangue ao redor de toda a nossa família. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos lugares onde vamos estar e as pessoas, empresas e instituições com quem vamos tratar. Com o poder do sangue de Jesus, lacramos nosso trabalho material e espiritual, os negócios de nossa família, os veículos, estradas, ares, ruas e qualquer meio de transporte que haveremos de utilizar. Com o vosso precioso sangue, lacramos atos, mentes, corações de nossa pátria, a fim de que a vossa paz e o vosso coração nela reinem. Nós vos agradecemos, Senhor, pelo vosso preciosíssimo sangue, pelo qual nós fomos salvos e preservados de todo o mal. Amém. Primeiro dia da novena, com o tema Sangue de Cristo prefigurado na antiga aliança, oração. Pai de misericórdia, o suplicamos pelo sangue derramado por vosso Filho, que perdoeis os nossos pecados e nos concedeis, se for de vossa vontade, a graça que necessitamos. Coloque, peça, a graça que você necessita. Senhor Jesus Cristo, que descesteis de junto do Pai à terra e derramasses vosso sangue precioso em remissão dos nossos pecados. humildemente vos suplicamos, que no dia do juízo mereçamos a vossa direita a ouvir. Vinde, benditos de meu Pai, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de vossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Leitura bíblica para este dia da novena. Irmãos, nem mesmo o primeiro testamento foi inaugurado sem uma infusão de sangue. Moisés, ao concluir a proclamação de todos os mandamentos da lei, em presença de todo o povo reunido, tomou o sangue dos touros e dos cabritos imolados, bem como água, lã, escarlate e sopo. Aspergiu com sangue não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, Este é o sangue da aliança que Deus contraiu conosco. Livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 8. E, da mesma maneira, aspergiu o tabernáculo e todos os objetos do culto. Aliás, conforme a lei, o sangue é utilizado para quase todas as purificações. E sem infusão de sangue não há perdão. Se os meros símbolos das realidades celestes exigiam uma tal purificação, necessário se tornava que as realidades, mesmo fossem purificadas por sacrifício ainda superiores. Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 18 ao 23. Leitura espiritual Quereis conhecer o poder do sangue de Cristo? Voltemos às figuras que o profetizaram e recordemos a narrativa do Antigo Testamento. Imolai, disse Moisés, um cordeiro de humano e marcai as portas com seu sangue. Que dizeis, Moisés? O sangue de um cordeiro tem poder para libertar o homem dotado de razão? É claro que não, responde ele. Não porque é sangue, mas porque é figura do sangue do Senhor. Mas se agora, ao invés do sangue simbólico, aspergido nas portas, o inimigo vir brilhar nos lábios dos fiéis, portas do templo dedicadas a Cristo, o sangue verdadeiro, fugirá ainda mais para longe. Catequeses de São João Crióstomo Oração final para todos os dias O sangue do cordeiro servirá de sinal para vós, diz o Senhor. Ao ver o sangue, passarei adiante e não vos atingirá a praga exterminadora. Portanto, vós pedimos, salvai os vossos servos, que é vós, Senhor, remistes com o sangue precioso. Lembrai-vos, Senhor Deus, de vossa aliança, consagração pelo sangue do cordeiro imaculado, para que o vosso povo obtenha o perdão nos pecados e avance continuamente no caminho da salvação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toda a sua mãe tem poder Deus é que tem poder para curar Toda a sua mãe